Seu jeito perfeito, meio imperfeito de ser Com seus defeitos, manias, trejeitos me fez te querer Sei que me ama e sem ter coragem ainda não me falou Esqueça esse medo, perca a insegurança e corra pro amor Ei menina, cuidado, pra não se sufocar com esse sentimento Pra não deixar passar o que sente aí dentro Perca todo esse medo e venha me amar Cuidado, pra não se sufocar com esse sentimento Pra não deixar passar o que sente aí dentro Perca todo esse medo e venha me amar Vem perder seu medo com RG, vem Sei que me ama e sem ter coragem ainda não me falou Esqueça esse medo, perca a insegurança e corra pro amor Ei menina, cuidado, pra não se sufocar com esse sentimento Pra não deixar passar o que sente aí dentro Perca todo esse medo e venha me amar Cuidado, pra não se sufocar com esse sentimento Pra não deixar passar o que sente aí dentro Perca todo esse medo e venha me amar Cuidado, pra não se sufocar com esse sentimento Cuidado, pra não se sufocar com esse sentimento Pra não deixar passar o que sente aí dentro Perca todo esse medo e venha me amar Quem sabe no futuro a gente vai casar Perca todo esse medo e venha me amar Perca todo esse medo e venha me amar Pra não deixar passar o que sente aí dentro Perca todo esse medo e venha me amar Obrigado.